Sobra Robert Hernandes, ele faz o girasca para a marcação, lançou o Uribe, condição legal, ele avançou cara a cara com João Paulo, bateu muito mal, travou a bola, pegou no Fernandes e entrou! Gool! É do Deportivo Tátira! Agora vai sobrar a canhoteada para a equipe do Peixe, Lucas Pires se mandou, o corredor canhoto, levantou na boca do gol, bola passando, vai cair para Lucas Barbosa, evitou a saída, pé canhoto, levantou Sanches de cabeça, bola para o meio, Marcos Leonardo completa! Gool! É do Peixe! Marcos Leonardo para empatar o jogo na Vila, de um cruzamento perdido, muito forte, sem destino, Lucas Barbosa, acreditou, foi junto, a linha de fundo, evitou a saída, levantou o segundo da trave, Carlos Sanches, apareceu, tocou de cabeça para o meio, Marcos Leonardo, mergulhou, foi lá embaixo, tocou de cabeça para o fundo no gol, Marcos Leonardo, Marcos Leonardo, Marcos Leonardo, de cabeça empata o jogo, vibra na ação Santista, tem bola na rede, é gol do Peixe, Marcos Leonardo, empata o jogo na Vila, está tudo em logo, com pronto, gol está sendo revisado, Lucas Barbosa evitou a saída, no limite, vai ser no drama, vai ser com revisão do Vars, vai ser no limite, vai ser Santos, vai ser Peixe, empata o jogo! Ricardo Goulart, vai começar a disputa por pênaltis, ele ajeita a bola no gramado, coloca na marca da Cal, conversa com o Artro neste momento, Kevin Ortega do Peru, o Varela, não é aquele tipo de goleiro que faz cera, que provoca, está parado ali no centro do gol, apenas abrindo os braços, pulando, mexendo o corpo, autorizado, Ricardo Goulart correu para a bola, pé direito, bateu, Varela! Faz a defesa o goleiro venezuelano, bateu mal o Goulart, a meia altura, telegrafou, Ricardinho! 500 mil reais por mês, para bater o pênalti desse jeito, entrou no jogo só para isso! Calma aí, né? Complicado, hein? Vai morrer de morroides, o Ricardinho está gritando muito! Mas complicado o que fez agora o Ricardo Goulart nessa cobrança, bateu muito mal, o Santos começa perdendo e vai agora, Éder Farias, camisa número 27 da equipe do Deportivo, Tátira tem a chance de colocar o Tátira em vantagem nesta primeira série. João Paulo, no meio do gol, Éder Farias, autorizado, pé direito, bateu, GOOOOOOOL! É do Deportivo, Tátira! Éder Farias, pé direito, deslocando João Paulo, cantinho esquerdo, goleiro de um lado, bola do outro, está aberto, placar da disputa por pênaltis, Ricardinho! O Tátira sai na frente, pênalti muito bem executado pelo Farias, vem aí Sandri para cobrar pelo Santos! Outro jogador que entrou durante a partida, Sandri entrou no intervalo, né? E vai para essa batida, vai encarar o Varela, já pegou o primeiro goleirão venezuelano, Sandri concentrado, olhando apenas para a bola, o outro autoriza, pé direito, bateu, GOOOOOOOL! 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 Sandri! É do Peixe, bela batida, de novo acertou o canto Varela, mas ele mandou no ângulo direito do goleirão venezuelano, Ricardinho! Chamada batida indefensável, ângulo superior direito, o goleiro foi bem, mas não dava para ele fazer a defesa, acho que vai ser mais fácil que você... Simisterra! Obrigado Guigui, porque aqui estamos longe e os caras não viram para a cabine Transamérica! Muito bem! Remy Simisterra! Mais um que entrou durante a partida, o Equatoriano, toma a distância para a movimentação, na linha do gol João Paulo, esperança sempre do Santista João Paulo, grande goleiro, um dos principais do elenco Peixeiro! Tomando a distância Simisterra, vai encarar a paredão de Vila Belmiro, Simisterra, pé canhoto, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Deportivo Tátira! MC Misterra fez uma pose, mas no final bateu rasteira no meio do gol, Ricardinho! João Paulo escolheu o canto direito, a bola morreu rasteira no meio do gol, terceira cobrança no Santos, Pato Sanches vem aí! Em excelentes pés, a cobrança do Santos, a terceira nesta série, Pato Sanches, Carlos Sanches, uruguaio! Tem uma bola parada afiada conhecida, autorizado o Santos, pé direito, bateu, cavadinha! GOOOOOOOL! 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 Tá tudo igual, dois a dois, mas o Tátira vai bater o terceiro, o Santos já bateu três! O Rafael Araci, neste momento dois a dois, mas vai para a terceira batida! A equipe do Tátira, o Santos já fez três, Goulart perdeu a primeira cobrança, foi o único que perdeu agora! Até agora, Araci, toma distância, tá reto para a bola o Araci! Agora sim se movimenta lateralmente, pé direito, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Deportivo Tátira, Rafael Araci! Nossa, mas bateu tranquilo, deu só uma deslocada no João Paulo, bateu o rasteiro quase no meio do gol hein, Ricardinho? É o segundo que bate ali né, praticamente no meio do gol, três a dois Deportivo Tátira, 100% do time venezuelano, Lucas Barbosa! Lucas Barbosa, até agora a equipe venezuelana só usou jogadores que entraram durante a partida e o Santos também! Pernas frescas, vai Lucas Barbosa para encarar o Varela, se perder esse pênalti fica muito complicado, tem que fazer para deixar o Santos com boas chances ainda, Lucas Barbosa, Varela no meio do gol, ele toma distância, Pé canhoto bateu, Varela! Faz de novo a defesa o goleirão venezuelano, voa no seu cantinho direito, duas mãos espalma e deixa o Santos em situação complicadíssima agora, Ricardinho! Bateu no canto direito, Varela foi lá, fez a defesa, o Deportivo Tátira tem dois match points! Precisa de uma conversão em duas, Guigui! Ou que o Santos ergue o seu pênalti! Perfeito! Para continuar, precisa que tudo dê certo! Que o Tátira perca duas cobranças e ele, Santos, também converta a quinta! Muito complicada a situação do Peixe! Agora a camisa número 23, Marlon Fernandes! Só jogadores que entraram durante a partida para o lado do Tátira, para o lado do Peixe também, mas até aqui a equipe venezuelana não perdeu nenhuma penalidade! Marlon Fernandes pode colocar um ponto final! Pé direito bateu! Gol! É do Deportivo Tátira! Marlon Fernandes decide as cobranças por pênaltis, coloca um ponto final na decisão na Vila Belmiro! Santos eliminado da Copa Sul-Americana, Deportivo Tátira avança para as quartas de final! Ações da Copa Sul-Americana, Deportivo Tátira e Capalti Tagore www.comp.edu